Fala Dev, bem-vindo a mais um Coffee Break, exatamente, um Coffee Break, estamos aqui nesse ambiente lindo como prometido para vocês, falei que não ia fazer um vídeo dentro do estúdio para esses Coffee Breaks e estou cumprindo cada vez mais. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto, na verdade não um assunto, estou hoje num day off, estava aqui, estou aqui em socorro, aqui atrás vocês estão escutando, está passando um rio lindo, rio do peixe aqui atrás, então se você estiver fazendo barulhinho de rio aí sabe que é isso, mas é a ideia do Coffee Break mesmo, de fazer uma coisa mais aberta, tá? E o vídeo de hoje eu resolvi gravar porque eu recebi ontem, na sexta-feira, um assunto bem interessante na minha caixinha de perguntas e que eu tenho certeza que eu já vivi e eu tenho certeza que você já deve ter vivido aí desse lado também. Eu vou ler um pouquinho para você entender. Como lidar com a ansiedade? Estou passando por isso e acabo não conseguindo estudar e quero ver logo o final do projeto e acabo sem conseguir progredir. Acabo pensando que não sei de nada e os outros sabem mais. E aí, você já passou sobre isso? Isso aqui eu recebi numa caixinha de perguntas e eu já passei por alguma coisa parecida e bora conversar com isso? Então, bora conversar! Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Ramos. Eu sou o Google Developer Expert em Flutter e Dart. Aqui nesse canal você encontra tudo sobre Flutter, Dart, carreiras e muito mais. Muito mais é vídeo como esse, para a gente falar um pouquinho sobre outras coisas que estão relacionadas à nossa carreira também. E no nosso último vídeo nós falamos aqui sobre não esperar a situação perfeita, o alinhamento das estrelas, vamos dizer assim, para tomar uma atitude. E nesse vídeo agora a gente vai falar sobre essa ansiedade de entregar o seu código, essa ansiedade de verdade. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já deixa aquele like para você não perder nenhum vídeo, que tem vídeo técnico pra caramba aqui, mas tem vídeos assim um pouquinho mais tranquilos, um pouquinho mais relax que também te agregam bastante. Então, vamos lá! Vamos falar sobre essa caixinha que eu recebi lá, sobre a ansiedade, a ansiedade de entregar algo logo, a ansiedade de chegar no próximo módulo, a ansiedade de pular o código Dart e ir direto para o Flutter, porque eu simplesmente não quero, eu quero ver as minhas telas, eu quero já ter aqui no meio do meu celular, que eu estou gravando pelo celular, estou só com a capinha, pelo celular o meu código, eu quero ver a minha tela funcionando. Só que você fazendo isso, você está pulando diversos passos. E eu vou dar um relato meu, vou falar primeiro de mim, porque eu passei sobre isso. Eu tinha um problema muito sério em largar o meu código. Eu tinha um problema sério e muitas vezes eu tomei prejuízo por conta disso. O que seria largar o meu código? Eu tenho o meu código, estou construindo o meu código, estou fazendo lá a minha feature, e simplesmente chegou sexta-feira, às sete horas da noite, e eu não consegui terminar a minha feature ainda. Eu não ia embora enquanto não terminava a minha feature. Muitas vezes, não, recebendo pra isso, trabalhando totalmente de graça, mas eu precisava deitar a minha cabeça no travesseiro na sexta-feira, estando tranquilo, falando assim, não, eu entreguei a minha task. E isso, por muito tempo, foi um grande problema pra mim. E uma situação que eu lutei muito contra. Tive muitas brigas com a minha esposa por conta disso, que a gente ia sair, eu ficava até o último minuto lá descrevendo o meu código. Minha esposa estava assistindo esse vídeo, está aí o meu relato, você sabe disso. Muitas vezes, eu deixei de fazer um monte de coisas no final de semana pra entregar códigos que, às vezes, eu nem estava recebendo pra isso. E isso, como que eu consegui contornar isso? De verdade, de verdade, eu só consegui quando eu tomei consciência do quanto mal eu estava fazendo pra mim e pra mim e pra minha família. E eu só tomei consciência de verdade quando o meu filho nasceu. Então, vamos dizer assim, meu filho hoje tem quatro anos, meu filho maior tem quatro anos. E faz quatro anos só que eu consegui resolver isso. E por quê? Porque eu não conseguia mudar a minha cabeça. Eu não conseguia entender que tenha momento certo de você parar e que vai ser muito melhor você entregar aquele código na segunda-feira que está dentro do prazo bonitinho do que você entregar na sexta-feira de qualquer jeito porque você está com pressa, você precisa sair com esse código entregue. E eu consegui fazer isso por quê? Porque meu filho estava batendo aí. Ele precisava de mim, minha família precisava de mim. Então, esse foi o gatilho que me fez sair de lá. E aí, foi fácil? Eu ia com um bico desse tamanho pra casa? Ia. Eu ia nervoso, irritado, porque eu não tinha terminado meu código? Ia. E aí, eu tive que trabalhar muito isso. E como que eu consegui trabalhar? Uma das formas que eu consegui trabalhar foi no exercício físico. Eu fui fazer exercício físico e com isso eu gastava energia, o gasto de energia fazia eu meio desaparecer. Tirava essa raiva no levantamento de peso. Tirava essa raiva naquela máquina que você pode ir ali, você pode tirar essa raiva de dentro de você porque você está bravo porque não conseguia. Porque, no meu caso, eu ficava bravo pra não conseguir entregar esse código. E aí, falava, irmã, mas e aí, então? O que eu faço nesse sentido? Onde eu acho que, às vezes, eu nem sou bom o suficiente e, às vezes, eu estou estudando e eu quero chegar logo lá dentro do Flutter e eu não aprendi da arte direito ainda. E aí, o fato é o que você tem que pensar? É no seu futuro. De verdade, se você pular passos, você vai gerar um problema sério pra você lá na frente. Você vai ter muito mais dificuldade lá na frente e você vai ver colegas seus que começaram antes, que tiveram a paciência de ir passo a passo passar a você. E isso é super normal. Você não é um ET porque você está tendo ansiedade, quer chegar logo numa coisa que você mais gosta e pular as coisas chatas. Eu fiz isso também como desenvolvedor. Eu pulei muitas coisas, como algoritmos, muitas algoritmas, ah, isso aí eu já sei, já é natural pra mim, que era mesmo, mas não tinha um conhecimento de alguns algoritmos que me facilitavam a vida. Muitas vezes eu trabalhei numa empresa de verdade, trabalhei numa empresa, Nativity, uma empresa grande, uma consultoria muito grande, pro Banco Central, trabalhando no Banco Central, construí um código lá que era a minha boca. E comitei esse código. Na hora que eu cheguei na segunda-feira, tinha um comentário bem lindo do arquiteto lá, falando assim, tipo, é, que porcaria, tipo, como se eu tivesse, que porcaria é essa? E realmente, olhando hoje, depois de 10 anos, mais, pra mais, que eu tive essa experiência, meu código estava realmente ruim. E por quê? Porque eu pulei passos. Porque eu não conhecia bem de design de código, porque eu não conhecia de design pattern, porque eu não conhecia de arquitetura. Então eu pulei passos pra chegar mais rápido lá na frente. Só estudava a linguagem, estudava Java pra caramba, Java pra caramba, mas esqueci outras coisas. Por quê? Porque o Java era legal. Algoritmos, design pattern, arquitetura, são coisas chatas. São coisas que eu não queria aprender agora. Falar, isso aí eu não preciso. Engano meu. E aí eu tive que fazer o quê? Dar um passo pra trás, pra dar 5, 6 passos pra frente. No meu caso, me rendeu quase um ano de estudo. Pesado. Um ano a menos. Perdi um ano de evolução na minha carreira, por ter pulado passos antes. Mas tá bom, Raman, mas e aí? O que eu faço? O que você faz? O ponto principal, é que você tem que trabalhar a sua cabeça. Não existe uma fórmula mágica. Não vai existir uma fórmula mágica. O que serviu pra mim pode não servir pra você. E de verdade, o que você tem que fazer é ter um autoconhecimento. Naquele momento que você tá ansioso pra chegar no próximo passo, você tem que lembrar de tudo aquilo que você quer, de onde você quer chegar. Se você tem um passo a passo a seguir, se você tem uma risca, alguma coisa, um roteiro pra seguir, se você tá num curso, por exemplo, como a Academia do Flutter, que tem o seu passo a passo, entenda que tem um passo a passo por um motivo. Tem um passo a passo porque um passo depende do outro. Se você pular os passos iniciais, lá na frente você vai ter que voltar porque você não vai entender algumas coisas que vão ser feitas lá na frente. Então tenha sempre isso na sua cabeça. E toda vez que você tiver ansioso, que tem aquela gastura, que você não tá conseguindo mais estudar, ou que você não tá conseguindo entregar aquilo que você tá entregando, é aquele momento que você tem que sair da sua cadeira e fazer alguma coisa pra gastar essa energia que você tá consolidando ali. depois você volta. Eu falo isso também pra conseguir resoluções de erro. Muitas vezes a gente fica lá mergulhado num problema dentro do nosso código e não consegue sair dele e ou desse problema. Por quê? Porque a gente tá ali mergulhado. Depois que a gente fala assim, alguém chega do seu lado e fala assim, ô Ramon, o que tá acontecendo aí? Aí você explica, eu tava comendo um problema assim, 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 assado, assim, eu testei isso. Ah, mas eu não testei esse outro negócio, vou testar agora. E esse negócio funciona. Por quê? Porque você saiu do problema. Você saiu daquele momento daquele problema e aí você resolveu ele pensando um pouquinho de outras coisas. Então, essa ansiedade você deve tratar dessa forma. Você tem que conseguir identificar, conseguir entender que você está entrando naquele loop infinito dentro da sua cabeça e olhar pra trás e falar assim, não, pera, meu objetivo é chegar em tal coisa. Então, eu tenho que fazer esses passos do jeito que estão aqui e fazer eles direito, não fazer só por fazer. E aí você vai evoluindo. Cada linha de código, eu postei esses dias no meu feed, falando que cada linha, se você não tem tempo, tanto tempo pra estudar como outras pessoas, não deixe de estudar por conta disso. Se você tem somente 10 minutos pra estudar, estude todo santo dia 10 minutos. Porque é melhor evoluir de pouquinho, de passinho por passinho, do que você não evoluir. Então, é a mesma coisa com relação à sua ansiedade e ao seu código. Você vai ter uma ansiedade pra entregar alguma coisa, não vai conseguir entregar, vai se frustrar, vai achar que a linguagem não é pra você, que a programação não é pra você ou diversas outras coisas não é pra você. E isso é o pior coisa que você pode fazer, porque a programação pode ser pra todo mundo, você tem que ter paciência. E essa paciência é muito difícil da gente conseguir, gente. Eu sei disso, eu já tive aí desse lado. Eu já tive do lado do que vocês estão. E assim, não vou ser falso moralista aqui falando ah não, é fácil. Não vai ser fácil. Mas vai depender somente de você que tá aí desse lado. Mira em alguém que você admira. Mira em alguém dentro da empresa que você goste, que você acha que esse cara é muito bom. Chega lá e conversa com ele. Fala assim, pô, como que você conseguiu? Quantos anos você tem de experiência? Troca uma ideia. Você vai ver que o cara já passou por coisas que você nem imagina. Se a gente bater um papo num evento, alguma coisa assim, você me perguntar como foi a minha vida, eu vou falar pra você, nunca foi um mar de maravilhas. A gente passa por ondas. Você acha que você vai ter, você tem ansiedade agora que você tá estudando? Imagina numa situação que já vivenciei. Você está dentro, você é o cara da empresa, você é o especialista. Você e mais alguns pessoas, pessoas são o foco principal da empresa. São aqueles caras que são as moscas brancas, aqueles caras que conhecem tecnicamente de tudo. O cara bom pra caramba. e é o cara que é onde as coisas que ficam ruins são os caras que a gente chama, que a gente chama, que a gente é chamado. E aí tem uma situação onde, por exemplo, o site inteiro caiu. Você está com uma propaganda, vou vivenciar sem falar nomes, está de empresas. Você acabou, a empresa acabou de sair uma propaganda na Ana Maria Braga. E aí, Ana Maria Braga, Globo, a gente tá falando de televisão, tá? E aí, todo mundo tá entrando no site, entrando no site querendo comprar aquela promoção que foi falada lá, querendo fazer, querendo comprar e etc. e de repente o site cai. O site começa a não cair, começa a colapsar o sistema inteiro, começa a colapsar o ambiente inteiro, tudo começa a entrar em parafuso. Vocês são chamados pra resolver esse problema. Vocês sentam na frente do computador e atrás de você está o diretor da empresa, o presidente da empresa, o CTO, o CEO, o CFO, todo mundo, seu chefe, seu coordenador, seu gerente, todo mundo tá aqui, olhando pro seu computador assim, E aí? Conseguiu? E aí? A gente não pode ficar fora do ar, gente, tá? Você acabou de gastar um milhão nessa propaganda, vamos voltar esse negócio aí e você depende do computador estartar, você depende das coisas voltarem ao normal. Você acha que isso vai te causar? Você acha que programar, estudar, te causa ansiedade? imagina você ter todas as pessoas mais importantes da empresa, aqueles caras que podem te mandar embora assim, com um estalar de dedo, simplesmente nas suas costas como papagaio de pirata, olhando pra você e falando assim, e aí? Vai voltar ou não vai, Ramã? Cara, não pode ficar mais fora, você vai fazer o quê? Vamos, cara! Sobe esse negócio e olha pro cara e fala assim, eu não posso fazer o negócio andar mais rápido, dá um jeito! porque é isso que a diretoria quer, é isso que o cargo mais lá em cima quer, eles tiveram um investimento gigantesco nessa estrutura, eles tiveram um investimento gigantesco nessa propaganda para a empresa, não vender tá dando prejuízo pra empresa, então eles gastaram um milhão e estão perdendo, sei lá, quantos, cem mil, duzentos mil por hora, por minuto, depende do tamanho da empresa, por culpa sua, teoricamente, porque você não tá subindo o servidor, então entenda que isso não vai ficar mais fácil, porque você pode ter mais fácil tecnicamente, mas em outras situações vai te causar essa ansiedade, se você não souber controlar isso, você infarta, você desmaia, você fica maluco, então quanto antes você aprender a controlar esse tipo de coisa, quanto antes você conseguir identificar isso e saber sair disso, ter um gatilho pra você sair dessa ansiedade, sair desse problema, você, melhor pra você, porque as coisas vão piorar em algumas situações, vai ter situações que você vai estar tranquilo, que você não vai mais viver isso, vai ter situações e você vai viver coisas muito piores, então saiba que assim, o quanto antes você conseguir saber controlar isso, se você não sabe controlar isso de alguma forma, ou não conseguiu achar uma forma, procure ajuda, de verdade, procure uma terapia ou alguma coisa que pode te ajudar nesse sentido, você não precisa saber tudo, esse é um erro muito comum de muita gente, eu tava falando pra minha esposa que muitas vezes a gente faz, a gente às vezes acha que a gente pode resolver tudo, e muitas vezes a gente precisa de ajuda de outros profissionais, de verdade gente, não é vergonha nenhuma, não é vergonha nenhuma você fazer uma terapia ou você buscar uma ajuda pra resolver um problema, seja pra meditação, seja de alguma forma você ter mais concentração, seja de alguma forma suplementação, que faça você ficar melhor, você conseguir estudar melhor, você conseguir dormir melhor, são coisas que vai te ajudar demais, então não tem esse receio, não tem esse medo, pode ter certeza que às vezes pode piorar ainda muito mais, como eu falei, essa situação, e eu já vivi isso algumas vezes, de ter os papagaio de pirata aqui, te roçando aqui assim, roçando no seu ombro aqui assim, e aí, assim, desse jeito, pensa que você tá aqui, aqui é a sua nuca, e aí o cara tá aqui na sua nuca, e aí, e aí Ramon, beleza, e aí, deu certo? Ou o cara passar de 5 em 5 minutos na sala, e aí gente, como é que tá, andamos? E você tem que estar lá respirando, porque você já tá com um problema gigantesco pra resolver, e você tá lá respirando, tentando achar uma solução, e vem um cara ainda com aquela vontade de mandar ele, caçar coquinho, mas você não pode, porque senão você vai mandar ele embora, e aí? Não importa, falta de respeito, em qualquer situação, nada mais com a diretoria, é passível de mandar embora, independente se você é extremamente bom ou não, não faz diferença isso, então entenda que é assim que a gente tem que viver, então, procure ajuda se você não conseguir resolver sozinho, mas tente se autoconhecer, tente aquele momento que você sabe que você tá saindo do seu centro, que você tá saindo dessa ansiedade, e olhe sempre no seu futuro, essas pulseiras que eu uso aqui, cada uma delas tem um objetivo na minha vida, são três, três objetivos na minha vida, toda vez que eu penso em desistir, ou penso que eu tô cansado, ou coisa do tipo, eu olho pra essas coisas aqui e falo assim, não, eu tenho esse objetivo, e eu vou chegar lá, não importa, aí eu respiro, dou aquela acalmada, vou tomar um café, vou conversar com os amigos, fazer alguma coisa, conversar com a esposa, jogar, sair pra correr, seja fazer o que for, mas sai desse negócio, mas o importante maior é o que? Você saber quando você tá entrando, se você não souber quando você tá entrando nisso, você não vai saber quando sair, e como sair, tá bom? Então esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado, nesse ambiente lindo, com essa cachoeira de fundo aí, então espero que você tenha gostado, e lembre-se, você consegue tudo aquilo que você quiser, nos vemos no próximo vídeo, valeu! Música Música Música